Para, 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 10, 10, 10, 10 da moto Você caiu do que? No invisível? Porra! Olá, por que me arrespeite? Simplesmente porque eu estava zoando Não rende nada Pessoas não são demitidas em abordar esses policiales Eu vou remover do anjo Você sabe inglês? Sim, melhor do que espanhol Simplesmente porque normalmente as pessoas não são demitidas Você não está sendo arrasado, eles apenas se encargaram Você não está se encargar, não se encargaram Não se encargaram Esse tipo de coisa Eles encargaram você Para, para a segurança Porque muitas pessoas so just luck around crime scenes and they are potentially dangerous Tchau, tchau.